Vamos conversar ao vivo com a Patrícia Piazza pra saber como é que tá a investigação, que ponto que tá isso, Pátio, o que a polícia já tem a respeito? Pois é, Manu, a gente tá aqui no 6º Distrito Policial em Aparecida de Goiânia, no Jardim Tiradentes, com o delegado do caso que esteve ontem, inclusive, lá no local, aqui o doutor Antônio André, e vai dar esses detalhes pra gente. Bom dia pro senhor, o senhor esteve lá ontem de forma informal. Já conseguiu ouvir alguém? Essas pessoas serão intimadas? Conta pra gente. Bom dia. Informalmente já ouvimos. As testemunhas serão ouvidas a partir de hoje. Já foram intimadas, serão ouvidas a partir de hoje e iniciaremos as investigações. O que as pessoas disseram? Porque o Elton Oliveira, de 27 anos de idade, que foi a vítima desse terrível acidente, estava acompanhado de outros colegas de trabalho. O que eles contaram? O que aconteceu ali? Contaram que a vítima estava se deslocando pro trabalho juntamente com seus colegas e que queria parar pra fazer um lanche. E decidiram, então, parar ali naquela barraquinha, um pouco mais adiante do ponto de ônibus. Importante frisar que a barraquinha não ficava em frente ao ponto de ônibus, porque, bem provavelmente, a senhora, a proprietária da barraca, sabia do risco. Agora, esse ponto de ônibus, inclusive, ele já estava desativado há algum tempo, né? De acordo com a população em geral, que estava ali na redondeza, falaram que há um bom tempo esse ponto de ônibus simplesmente não passa nenhum ônibus ali. As pessoas disseram que já tinham medo de que algo acontecesse? O que foi falado é que, no domingo, tem uma feira ali e muitas pessoas não sabem do risco, né? E acabam que ficam ali conversando, sentando, né? Mas muitas pessoas sabiam do risco. Além das testemunhas, alguns órgãos devem ser intimados, representantes, por exemplo, de quem que é essa responsabilidade? Isso também vai ser apurado, né? Se é da Prefeitura, se é da CMTC, a gente vem acompanhando um jogo de empurra aí entre esses órgãos, né? Esses responsáveis também serão ouvidos? Sim, intimaremos os responsáveis da Prefeitura, da CMTC, mas ainda é prematuro afirmar de quem é a responsabilidade, porque precisamos ainda dos laudos, do laudo de local, do laudo da engenharia, para depois precisarmos e também ouvir os representantes, tanto da Prefeitura como da empresa. Nesse ponto de ônibus, já tinha acontecido alguma colisão com ele antes ali, alguma batida que tivesse abalado a estrutura ou vocês não têm essa informação? Não temos essa informação. Provavelmente era pela questão da idade mesmo, já é um ponto de ônibus antigo ali, né? Acredito que sim. Tudo isso vai ser levantado também? Correto. Tá certo. Muito obrigada pelas informações. Manu, a gente vai seguir acompanhando este caso, né, que precisa ser investigado a fundo. Segundo outros pontos de ônibus, a gente recebe o tempo todo denúncias, né, de que estão em péssimas condições. Aqui próximo mesmo à delegacia tem um ponto de ônibus que a gente saindo daqui vai pra lá já pra ver a condição que esse ponto está, porque o pessoal tem reclamado bastante. A gente tem recebido também imagens, fotos, né, de pessoas denunciando essas condições. E a prefeitura disse o seguinte, que lamenta bastante este ocorrido e vai começar a partir de segunda-feira uma fiscalização, né, pra verificar as condições desses pontos de ônibus junto ali com a defesa civil. A CMTC diz que a responsabilidade, né, da instalação, da manutenção é sim da prefeitura. Manu. Manu. Obrigado.